Voltei pessoas! E hoje o vídeo é diferente. Vamos falar sobre reeducação alimentar. Você deve estar pensando assim, nossa senhora, o que essa maluca sabe de reeducação alimentar? Mas antes disso, já se inscreve no canal, aciona aí o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu tenho postado duas vezes por semana. Já deixa seu like para você não esquecer. Lê no final, compartilha esse vídeo, todo aquele ritual que a gente sabe. Vamos falar então de reeducação alimentar. Na verdade, quando a gente é jovem, a gente se acha meio imortal. E eu a minha vida inteira, mais de 40 anos, eu nunca valorizei a bênção que é ter saúde. É uma bênção, a gente não valoriza. Até que acontecem coisas no nosso entorno que faz a gente repensar. Maturidade também ajuda muito nisso. E eu acho que, para mim, dentro da minha cabeça doida, cada ano que passa, eu não conto, ah, mais um ano. Para mim é menos um ano. E aí, o que a gente tem que fazer? Viver nesse tempo que nos resta da melhor maneira possível. Eu não sou nutróloga, eu não sou nutricionista, eu sou simplesmente uma curiosa. E tudo que eu faço e testo comigo, eu pesquiso muito. E o que dá certo, eu venho aqui contar para vocês. Eu não tenho pretensão nenhuma de... Desculpa a palavra, cagar regra. Mas eu espero que possa ajudar você que está passando por isso. Todo esse processo eu fiz sozinha. Não tive ajuda de nenhum profissional da saúde. Assim, de nutricionista e médico, nada. Eu fiz sozinha. E vou contar para vocês um pouco dos benefícios. Bom, já pega esse seu chá, porque esse vídeo vai ser longo, tá? Esse aqui é de capim-limão, hortelã e chá verde. Maravilhoso. Bom, por que eu resolvi fazer essa educação alimentar? Primeiro, porque, como eu disse, eu vou envelhecendo. Mas a gente quer envelhecer de uma maneira melhor, né? E quem me acompanha de pertinho, no Instagram e nas outras redes sociais, sabe que eu tive um problema... Meu irmão teve um problema sério de saúde. E eu vou te falar uma coisa. Não tem para mim, tá? Não tem nada... Eu acredito que para você também e para muita gente não tem nada que me derruba mais, que me nocauteia mais do que ver pessoas que eu amo passando por problemas de saúde. Ou eu perdi amigos no ano passado. Isso, para mim, é uma tortura. Eu acredito que muitas de vocês, mas para mim vem uma força muito torturante, assim, sabe? Eu fico mal. Óbvio, ninguém gosta de ver ninguém doente. E o que eu percebi nisso? Eu percebi que eu nunca dei a atenção devida à minha saúde. Muito pelo contrário. Eu sempre caguei na cabeça dela. A palavra é essa. Eu sempre fui muito desregrada. Eu sempre fui muito sedentária. Ao mesmo tempo que abençoada, porque eu sou taurina, meu amor, eu como muito. Muito mais do que o normal. Comida é o meu ponto fraco, tá? E eu comia muita besteira. Obviamente que sendo mulher, para mim é mais fácil. A gente sempre tem que fazer um rejeito. E eu, da minha vida inteira, tive uma vida pública, né? Eu era modelo, depois atriz e tal. Então, assim, regimes. Então, a gente já está acostumada a comer salada. Mas, tirando isso, a vida inteira eu comia muita besteira. Bebia, eu fumava. Eu sou uma pessoa muito da noite. Quer dizer, agora nem tanto. Então, assim, eu nunca tive cuidados com a minha saúde. Pelo contrário, eu sempre enfiei o pé na jaca. E se eu for pôr na balança o quanto eu comia de besteira e o quanto que eu tenho de excesso de peso, é uma coisa que você fala assim, eu não acredito. Era para eu ser imensa de gorda. Porque eu não malho. Ainda tem ass. Isso aí também é um outro vídeo. Bom, voltando ao assunto. Depois que teve esses problemas com o Alfredo, e ele se curou, foram duas vezes muito próximas uma da outra. Foram dois sustos. Logo depois, o Dudu descobre que está com pressão alta. E aí eu falei, na hora do Tomás Luiz, e mudar o meu estilo de vida. Comecei pela alimentação. O que eu fiz para mudar essa alimentação? Eu comecei comendo certo. Gente, não precisa procurar um profissional para saber o que é comer certo. A minha preocupação nunca foi emagrecer nesses primeiros quase 60 dias que eu estou aqui, nessa alimentação saudável. Foi sim fazer uma alimentação saudável, balanceada, cortando tudo que faz mal, que todo mundo sabe, que é fritura, doce. E eu cortei leite, carne e frango. E durante um tempinho cortei álcool. Depois eu já voltei, já estou comendo carne de novo. Mas deixa eu explicar. Por que disso? Eu fiz uma alimentação balanceada nas minhas deficiências. Primeiro, a hipertensão do Dudu, a pressão alta, e a minha pele. Eu estava, por causa do estresse, por que vocês sabem, por causa do estresse, por causa das coisas que estavam acontecendo, eu estava completamente estourada. Gente, é porque eu não mostro para vocês, porque é uma fraqueza minha. Mas eu tinha espinha até atrás da orelha, aqui ainda tem alguma coisa. Já está assim, 95% melhor. Dos dois lados, aquelas espinhas doídas, sabe? Que, enfim... Ai, gente, um horror. E eu falei, bom, eu vou... Vou dar um jeito nisso. Comecei a mudar a minha alimentação. Cortando carne. Coisas que, teoricamente, intoxica o nosso organismo. Eu quero passar para vocês um resumo de como eu consegui fazer isso. Vindo de um passado totalmente desregrado. E... Se eu contar para vocês as coisas que eu já fiz com esse corpinho, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Até pouco tempo... Deixe-me dar um detalhe. Até pouco tempo eu fazia pipoca de madrugada. Comia pipoca de madrugada, duas da manhã, com duas barras de chocolate. Olha, não morreu. Pipoca é uma das coisas que eu mais amo. Ainda como mais de uma maneira regrada, né? Se você está precisando fazer uma reeducação alimentar, se você está precisando, por qualquer motivo que seja, ou você quer simplesmente comer melhor, ou você está passando por algum problema de saúde, ou você quer emagrecer, tamo junto, tá? Eu vou dar aqui das minhas dicas, que foi o que me segurou, foi o que me fez e me ajudou a passar por esse processo de uma maneira muito suave, muito tranquila e muito favorável. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Bom, então eu vou começar dizendo o que... Eu já disse, o que eu cortei, né? Carne, frango, leite. Não leite, lactose. E eu comia queijos e iogurtes sem lactose. Porque a lactose, principalmente para quem tem problema de pele, não é legal. Mas, em contrapartida, também não queria investir nesses leites vegetais, que são extremamente caros, entendeu? Investi muito nos grãos, legumes, sementes, verduras, frutas. Eu ainda confesso que estou deficiente, porque fruta, ainda aqui onde eu moro, na zona sul do Rio de Janeiro, ainda é muito caro. E eu preferi investir nessas outras coisas. Temperos, especiarias, isso vai ajudar muito você, porque vai dar sabor, quando você, teoricamente, não gosta, ou não está acostumado a comer, essas coisas, tá? E o que melhorou na minha saúde? Primeiro, de cara, pá, a pele. Tá vendo? Conseguimos baixar a pressão, a pressão está controlada. Astral humor, melhorou. Funcionamento do intestino, vigor, tudo, é... Os benefícios de comer bem, gente, a gente também sabe, né? Mas, assim, mulher, vamos ao que interessa. Eu emagreci, emagreci, mas, como eu disse, não era o meu foco. Eu como muito. Eu queria comer bem. O meu prato de salada não é um prato de salada, é uma bacia de salada. Eu tenho, eu como muita quantidade. Quando eu quiser perder peso, eu vou ter que mudar isso, que vai ser, é agora, essa segunda fase, tá? Emagreci naturalmente, porque cortei frituras, e álcool, e essas coisas que engordam doce. Celulite, gente. Mulher, vamos partir, vamos sair do lado vida saudável, vamos para a futilidade. Celulite. Melhorou muito. Eu emagreci um pouco, sim, mas melhorou muito. Homem é mole, né? O Duta, visivelmente, mais magra. Você, não sei se vocês falam, ah, você emagreceu, mas eu senti na celulite, sem malhar, tá? uma diferença absurda. Então, se seu YouTube é só esse, tamo junto, cole em mim, tá? Vou dar aqui 10 dicas para você segurar a onda nesse processo que não é fácil, mas vale muito a pena, e eu espero que vocês consigam. Qualquer coisa, me grita aqui, ou lá no Instagram, eu bato papo direto com vocês. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, uns de receitinhas do que eu tô comendo, dos meus molhos, das minhas, da minha dieta, do dia a dia, da semana, eu faço aqui. É um vídeo que dá muito trabalho de fazer, já aviso logo. Muita receita, eu copio da internet mesmo, porque eu não tinha essa experiência na cabeça, eu não tinha isso, eu fui aprender pesquisando. É muito cópia das coisas que a gente vê, tem tudo no YouTube, tem tudo na internet. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer, mas é um vídeo que dá muito trabalho, então já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, porque eu só vou fazer se tiver muito compartilhamento e visualização e likes, tá? Em comentários aqui, se vocês quiserem que eu faça. Eu quero fazer, eu quero deixar claro que apesar de eu ter cortado carne, não é uma vegeta, não é uma dieta vegana, é uma dieta vegetariana, porque eu continuei comendo ovo, mel, essas coisas, tá? Eu não quero aqui nem pregar isso pra ninguém, eu quero que você se sinta à vontade pra comer. Se você não quiser, por exemplo, cortar carne, você pode fazer as mesmas receitas, o mesmo processo com a carne, se você quiser. Eu só escolhi o que é melhor pra mim dentro das minhas deficiências, como eu disse. Bom, a primeira dica que eu vou dar pra você seguir com essa sua reeducação alimentar, é quando você fizer, faça a sua lista de compras. Quando você fizer a sua lista de compras, e comprar e trazer pra casa, a primeira coisa, tire um dia pra você fazer a preparação, porque isso muda tudo. Tire um dia pra fazer a preparação. Cozinhe todos os grãos, feijão, arroz, eu faço arroz, o Dudu é muito chato pra comer, como eu já te falei, o homem é mais difícil comer salada, comer legumes, não sei o que. Eu gosto, sempre gostei de salada, então, o Dudu come coisa, coitado, porque ele nem sabe o que ele come. Eu faço um arroz integral, que eu coloco ali na água do arroz, espinafre, aipo, agrião, batido, vira um arrozinho verde, ele não sabe bem o que ele tá comendo. Se tempera muito bem, temperadinho, e aquilo vira um super alimento saudável, rico em fibras, proteínas, etc, e quem não gosta de comer, por exemplo, seus filhos, vão acabar comendo feijão com beterraba, é básico. A mãe da gente é isso que não é isso, né? Pra cozinhar feijão, bota uma beterrabinha lá, tudo preto, vai ficar, ninguém vai saber o que ele come, coitado, ele não sabe nem o que ele come. Ele não gosta de lentilha, mas ele come lentilha praticamente tudo, tudo ele come lentilha, ele nem sabe. Corta a cebola, corta o cheiro verde, que depois você só monta seu prato, e vai ficar muito mais gostoso porque você vai querer ser criativa e montar um prato colorido, até pra bater voto, comigo foi muito assim. E aí você vai comer bem de uma maneira rápida, já tá tudo pronto, não vai ter preguiça, se você chegar cansado, você vai comer bem e vai ser ótimo pra você e pra sua saúde, porque já tá ali um monte de coisa pronta, você só vai montar, você acaba comendo mais coisas saudáveis do que, por exemplo, ah, só tem um brócolis cozido, então eu vou comer arroz, feijão e brócolis. Se tá tudo pronto, você escolhe o que comer. É muito importante, acho que é o passo mais importante pra essa dieta dar certo, é a preparação. Como eu disse, você vai perder um tempo com isso, mas vale muito a pena. Se você é muito carnívora, como eu já fui, comece com, igual alcoólatras anônimos, começa com um dia de cada vez. Hoje eu não vou comer carne, hoje é a segunda sem carne, eu não vou comer carne hoje. aí você não come a carne hoje. Passou bem? Tá tudo bem? Eu não subi pelas paredes? Tenta isso no dia seguinte, e assim sucessivamente. Quando você vê que você tá uma semana sem comer carne, duas, três. Carne é um exemplo, tá? Pode ser doce, pode ser fritura, pode ser álcool, pode ser tudo. Dá um passo de cada vez. E se um dia você, por um acaso, sair fora da curva, não se culpe, tá? Tá tudo certo. Volta, amanhã você começa tudo de novo. Eu passei 40 anos comendo merda, não vai ser de um dia pra novo. Se bem que eu sou radical, eu fui, eu fiz certinho, eu fui focada. Mas se você escorregar, não tem problema. Comece no dia seguinte, tudo de novo, porque não tem nada de errado disso, se você comer uma besteira aqui ou ali, mas tente evitar, pra que a coisa dê certo e funcione de uma maneira mais rápida. cria umas metas mais atingíveis, mais próximas da realidade, porque assim, você vai... Quando você faz um... Você cria uma meta muito alta, se você escorrega, você se desestimula. Aí você liga o foda-se. Ai, não consegui, já nem... Porra, marquei, fiquei de... sem comer doce seis meses, não aguentei nem uma semana, foda-se. Agora vou comer todo o chocolate do mundo. Não é assim. Cria uma... Eu vou ficar uma semana. Aí na semana seguinte, eu vou ficar mais essa semana. Igual a A mesmo. Eu vou ficar mais essa semana. E assim, você consegue de maneira mais fácil se encobrar muito você mesmo, tá? Outra coisa, terceira dica. Abra a sua mente, abra a sua cabeça, experimente as coisas. Não adianta você falar, nossa, eu nunca comi trigo sarraceno. Nem quero. Você não sabe se é bom. Então, abra a sua cabeça. Experimenta, pelo menos. Porque o que acontece? Quando a gente vai mudando os custos... Primeiro que o paladar da gente muda de sete em sete anos. Eu nunca gostei de ovo, hoje eu amo ovo. Agora, quando você corta certos alimentos nocivos na sua dieta, o seu paladar muda. Você começa a apreciar e sentir o prazer em comer coisas que você nunca imaginou na sua vida que você fosse gostar. Entendeu? Mas isso é gente, acredite em mim, porque isso é muito verdade. Não tenha medo de experimentar as coisas. Parece feio pra você porque comida saudável não é lá muito bonita. Tá? Quando você faz, porque você... Por exemplo, um arroz verde é um arroz verde, gente. Não é... É uma coisa muito apetitosa, assim, né? Do que se eu pegar, sei lá, uma carne maravilhosa. Não é. Não tenha medo de experimentar. Ai, tem um horror a espinafre. Pega o espinafre, bate ele com uma banana, com várias frutas que você vai ter aí, que eles chamam de smooth, né? Que é uma vitamina sem leite, maravilhosa, que você toma no café da manhã. Aquilo te dá um vigor, uma energia. Aumenta a sua concentração. Você tem... Ah, vontade de fazer as coisas. É surreal, gente. É surreal. A gente sabe desde que a gente se entende por gente como é bom, como é bem, né? A gente só não pratica até agora, até esse momento, até depois desse vídeo. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, eu tomava aquele suco light, que é um suco light, que vem pronto num saquinho, tipo tang. Só que esse é light, a gente tomava aquilo com... É só misturar na água, o suco tá pronto. Você não precisa espremer a fruta. Entendeu? Então a gente tomava esse suco, que é light, e eu achava ele gostosinho, azedinho. Hoje, eu tomo esse suco, tomei esses dias aqui, que a gente tava com preguiça mesmo, tomei um pouco desse suco. Eu acho ele extremamente doce. Eu não consigo tomar mais o suco. Eu tomei horror ao suco, porque é açúcar pura pra mim. Eu achava ele azedinho. Pra você ver como, quando você muda, quando você tem uma alimentação só saudável, o seu paladar muda e coisas que você gostava que fazem mal. De repente, você vai parar de gostar e vice-versa. Por exemplo, grão de bico é uma coisa... Romus é minha manteiga. Eu uso romus como manteiga pra passar no pão, como molho de macarrão. Eu tenho várias receitinhas bacanas aí. Se vocês quiserem, eu faço vídeos, mas já falei, né? A dica número 5 que eu vou dar é faça a sua marmita. Ou, se você não leva a marmita pro trabalho, escolha lugares que tenha opções saudáveis. Hoje em dia, eu acho que 90% dos restaurantes até churrascaria. Se você for pra uma churrascaria, você vai encontrar um buffet de saladas imenso, entendeu? Mas evite esses lugares, porque é muita tentação. Principalmente pra quem curte, né? Como vocês já falei, pisou na bola? Sem culpa não. Bola pra frente. Amanhã começa de novo. Só atenção pra não cair na besteira. Tá? Começa de novo, se empenhe de novo. Não tem problema nenhum escorregar. Mas, que é bom evitar... Eu, por exemplo, se eu sair durante a semana, eu sei que eu vou querer beber. Então, o que eu faço? Eu me tranco em casa. É a minha escolha. Meus amigos, me ligam, eu moro do lado do Baixo Gávea. Aqui, ó, ferve quarta e quinta-feira. E eu tô trancada dentro de casa. Os amigos vão bando lá fora. É uma escolha. Isso, gente, depois eu acho que vai virar natural pra você. Mas, no começo, é muita tentação. Hoje, até quando eu resolvo açaí, eu sei que eu vou acabar bebendo. e eu não quero isso nessa fase. Então, se você escorregar, não tem problema, começa de novo. Mas, se puder evitar escorregar, é melhor, tá? Bom, é... Eu acho que eu me perdi o número 7 e o número 8. Eu já misturei um com uma dica dentro da outra. Enfim, a outra dica que eu tenho pra vocês é não levanta a bandeira da chapa também, tá? Se você... Eu prefiro não sair, se eu sei que eu vou escorregar. Mas, se você... Não tem jeito, tem que sair. Não fica achada da história, não. Fala, porque as pessoas vão te cobrar. Mas, não vai beber nada. Nossa, mas vai pedir salada, tamo numa pitaria. Ignora. Ignora, porque se for bater boca, é pior. Eu sei, por experiência própria. Não existe eu sair com os meus amigos, eles sabem que eu amo cerveja. Não existe eu sair com os meus amigos, não tem jeito. Eles põem na minha frente, paga, não tá paga. Bebe aí, vai esquentar. E aí, eu não resisto, né? Então, eu não saio. Agora, se eu saio de chata, ou você faz a chata no início e depois muda o astral, tipo, olha, gente, não adianta, eu não vou beber, ou eu não quero comer isso, ou vamos comer em outro lugar, ou você... Aguenta a calada. Eu acho melhor aguentar a calada, tá? Porque levantar a bandeira, de não levanta a bandeira. Agora eu sou vegetariana. É, vocês têm... Não faça isso. Fica de chato, não. Só segura a tua onda sozinho. Esse é um dos mais difíceis pra mim. Mas, é real. Porque, você tem que... Você tá fazendo isso por você, mais ninguém. E ninguém precisa concordar, ou compactuar, ou achar isso legal. Tá? Outra dica que eu tenho pra vocês é não ache que você virou saudável, você vai ficar dura. Se você vive dentro de um assamento apertado como eu, eu já vou te dizer lá, eu já fiz essa compra. Não é mais caro se virar saudável. O que encarece são os produtos orgânicos, sem glúten. Isso são coisas caras. Mas, comer saudávelmente não é mais caro de jeito nenhum do que não comer saudável. Se você comprar... Eu nunca comprei carnes nobres aqui pra casa. eu sempre gostei de comer na rua. Por exemplo, nunca comprei picanha aqui pra casa. Comprava carne moída, alcatra. Então, se você pegar o pacote de alcatra que vem quatro bifes e pegar o mesmo valor e for na Casa Pedro e comprar lentilha, aveia, você come uma semana com boa quantidade o melhor preço de carne que você come em dois dias. Talvez se for duas pessoas. Então, não se engane achando que vou gastar os tubos. Não vai. Realmente, estou comendo com agrotóxico, mas já está bem melhor do que estava. Porque eu ainda não dá pra... É muito diferente mesmo. Eu sei. Como eu falei, por exemplo, o leite vegetal é muito mais caro que o leite de vaca. É absurdamente mais caro. Um custa quatro, o outro vinte e oito. A comida orgânica é três vezes mais do que a não orgânica. Então, eu como comida legumes e verduras normal mesmo. Fruta é muito caro. Sempre. A fruta que a gente come é que é maçã, até porque eu faço meu suco verde com ela. Então, assim, você sabendo comprar e pesquisar, se vocês quiserem também eu posso ajudar, você não vai pagar mais caro porque você optou por uma vida saudável. Acredite em mim, eu já fiz essa conta. Bom, gente, a última dica, na verdade, é um conselho que eu vou dar pra vocês é o seguinte, o segredo dessa história é você comer bem de sempre, você comer bem sempre, todos os dias pra você poder comer de tudo de vez em quando, tá? Você poder fazer de tudo de vez em quando. Não é que você não vai comer mais um sorvete, não é que você vai comer mais um chocolate que eu adoro, principalmente na TPM. Você vai poder comer essas coisas, mas de uma maneira moderada e eu vou te dizer, muda muito isso. Esse desejo que eu tinha na TPM por barras e barras de chocolate, eu não tenho mais, juro. Agora, eu vou almoçar na casa da minha amiga e eu tenho um bolo de chocolate. Eu como um pedacinho e eu já acho doce demais. É muito surreal, gente, é muito surreal. E isso só tem quase dois meses, cinquenta dias, mais ou menos, que eu tô nessa dieta. imagina daqui três, quatro anos. Eu não sei, esse é o meu conselho pra vocês, qualquer coisa, estamos juntos, tá? Que é família, qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô lá no Instagram, a gente conversa direto, sempre, a gente tem esse canal aberto lá. Tem algumas receitinhas no meu destaque, lá do meu stories, já tem algumas receitinhas, mas se vocês quiserem, já falei, né? Vou repetir. Minha próxima meta é emagrecer, então eu quero mudar essas porções, porque eu como, eu sou uma draga, eu como muito, quantidades grandes, meu prato é maior que o Dudu, pra você ter uma ideia. Eu como muito, então a minha meta é emagrecer, agora eu vou tentar diminuir as porções e começar a malhar, né? Porque foi um combinado com o Dudu, você vai comer o que eu como, vai começar a comer coisas mais saudáveis e eu vou, porque ele gosta de malhar, eu tenho horror e eu vou malhar com ele, então a gente fez essa troca e aí os dois se ajudam. Quem sabe um dia eu volto aqui, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer um vídeo de reeducação alimentar pelo meu histórico, pelo meu passado, hoje eu tô aqui fazendo, quem sabe eu volto aqui num futuro próximo, espero, pra fazer um vídeo de fitness, de malhação. Já pensou? Gente, Edmundo dá voltas, né? Eu vou ficando por aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo, de dar seu like, se inscreva, tô lá no Instagram, qualquer coisa, me grita lá. Espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, beijo, tchau!